O que que é o pop-up? Então ele escreve assim, pop-up. O pop-up, ele é exatamente um algo que salta na tela, tá? Então, como eu posso dizer, um pop-up é um elemento que salta sobre a tela, tá? Então, este é o pop-up. Então, tudo quando a gente fala de algum aplicativo que salta algum elemento sobre a tela, o nome técnico, entre aspas, ali, né, se chama pop-up. Então, o celular, quando a gente recebe uma notificação, aqui em cima ficam aparecendo, né, as notificações. Então, deixa eu até usar aqui, ó, o outro celular pra mostrar aqui pra você, ó. Então, vou mandar outra mensagem. Tudo bem com você? Então, com esse celular, eu escrevi aqui, ó, tudo bem com você? E vou mandar pra esse outro aqui. Vocês vão reparar que aqui em cima vai aparecer um aviso. Então, vamos lá, ó. Enviei. Aqui em cima vai aparecer um aviso, ó. Tá vendo? Esse aviso, como ele apareceu aqui em cima, é um pop-up. Um pop-up é algo, é algum elemento que salta sobre a tela. Aqui, ó. Então, ele apareceu, depois ele sumiu. E aí, ó. E aí, ó.